E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje, galera, estamos aqui no Minecraft Isolados. Eu não tô sozinho, eu tô aqui a gente com a Bibi. Oi, gente, aqui é a Bibi, tudo com vocês, caras. Mano, é o seguinte, hoje nesse vídeo aqui, Bibi, eu quero fazer duas coisas muito legais. Uma é um pouco importante e a segunda é muito hiper importante, tá? Bom, é o seguinte, a primeira coisa, a gente tem que ir literalmente em busca de um território pra gente fazer nossa casa, porque a gente é tipo, mano, sei lá, a gente é tipo nômade aqui, né? Não tem lugar. Mano, a gente tá andando como se não fosse um lugar, né? É, a gente vai morar em barco, vai morar em ilha, vai em dimensão de formiga, faz não sei o que, faz não sei o que, e a gente não consegue literalmente fazer nada, né, Bibi? Tipo... Mas a gente tá parado. É, a gente não tá conseguindo nunca aí meio que achar um lugar pra gente morar. No vídeo que saiu da Bibi, galera, a gente literalmente invadiu esse barco gigante, esse navio abandonado aqui de pirata. Abandonado não, né? Tinha muito pirata, full dima, full iron, tinha tudo, mano. Juro. Bibi, eu fiquei com muito medo, mano. Sério. Mano, a gente morreu, na verdade. É, a gente morreu várias vezes. Bibi, chega aí, vamos descer aqui todo o barco aqui. Eu já tô aqui. Ah, e a outra coisa eu não falei, né? A outra coisa que é muito importante é o seguinte. A gente precisa, pessoal, nesse vídeo aqui, fazer a crafting table avaritia, mano. Sim! Sim! Mano, sim, sim, sim. Aqui nesse modpack, Bibi, tem um mod que a gente consegue craftar Nether Star, galera. Como que a gente crafta Nether Star? A gente precisa ir pro Nether pegar essas coisas aqui e tudo mais. A gente tem esmeralda, a gente tem tudo. Então, tudo aqui tá facinho pra gente fazer. Fechou, Bibi? Ô, Pê, eu tô levando aqui as camas, tô levando tudo. Tá, demorou. É o seguinte, mano. Eu já vou meio que me preparando pra ir em busca das... A gente tem que ter busca de obsidians, tá ligado, né? Tô ligado, Pê. Eu tô levando tudo aqui que tá no navio. Boa. E a gente tem que encontrar o lugar onde a gente vai fazer a nossa casa, tá ligado? Sim, sim. Eu tô pegando aqui, Bibi, um balde de água, porque eu vou descer lá numa caverna só pra pegar obsidians rapidão. Boa, 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 Pê. Aham. Ai, um bicho. Meu Deus. Cuidado, Pê, cuidado. One Dragon. Sai fora. Tô enchendo aqui. Mano, eu tô com muita mochila. Tô enchendo todas aqui. Fechou. Sai fora, Cia Viper. Matei. Pronto. Matei, matei. Ui? TP, Bibi. Conta essa, Pê. Mano, sei lá. Tava lutando com a Cia Viper, velho, que ela tá quase morrendo. Vamos junto agora. Vem, cola aqui, cola aqui. Galera, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no meu canal, um episódio de ser no canal do Bibi, outro do meu e por aí. Vai, é assim que funciona. Isso. É só dar um tapa aqui, ó. É só dar um tapa. Espera, espera, vamos andar junto. Vamos andar junto. Me ajuda. Matei. Morri. Matei, morri. Pronto, eu não contei ele, louco. Pegou os itens? Peguei. Cheguei rapidinho, cheguei. Cheguei, cheguei. O que você quer fazer? Só vou em busca de lava. Vem cá, Bibi. Você tem coragem? Em busca de lava? Pra pegar obsidian? Ah, tá, tá bom. Você tem medo? Eu sou a pessoa mais corajosa, cara. Uhul. O que foi? Olha o que eu encontrei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Lava boa, Pê. Não só lava. Caraca, mano. Eu sou muito cagado, velho. Meu Deus. Tem várias coisas aqui já. Sim, sim, sim. Bom, é o seguinte, eu vou trocar uns itens à toa. Aqui tem obsidian. Cara, espero que essa picareta aqui de ametisse seja um pouco mais útil pra pegar... Você tem a picareta? Ajuda eu pegar a obsidian. Pelo amor de Deus. Qual que é a picareta que dá? A ametisse, você não tem? Tenho. Então ajuda eu pegar aí, mano. Pelo amor de Deus, que a gente precisa pegar... Eu tô pegando obsidian. O suficiente. Mano, pega aí. Calma aí, Pê. A gente tá pegando obsidian pra ir pro inferno e lá a gente vai pegar o quê? Vai pegar glowstone e blaze rule. Com essas coisas a gente faz a crafting table do coisa. É, porque daí a gente vai conseguir fazer a nether star. Entendeu? Tá. Porque com a nether star a gente consegue fazer a crafting table da varitia, que é o começo de tudo da varitia, porque é a mesa de trabalho da varitia, onde a gente vai criar o item avaritia, Bibi. Então como eu falei pra você, Bibi, vamos pegar bastante obsidian aqui, bastante coisa pra gente ficar... Mano, louco já pra fazer o portal pro negócio. Quanto você tem de obsidian? Tá bom, demorou. Eu tô com cinco, Pê. Cinco? Então tá bom, já tá útil. Mas a gente já consegue fazer o portal, né? Joga pra mim aí. Ó, Rubi. Toma aqui, Pê. Rubi? Nossa, o Creeper quase chegou na maciotinha aqui atrás de você, tá? Nossa, valeu, Bibi, por me salvar. Eu salvei sua vida, cara. Você dropou os obsidian? Boa, seguinte, Bibi, tem flint com você? Flint, mano. Deixa eu ver. Ou cascalho pra gente tentar pegar, ou a gente vai ter que ir atrás de cascalho mesmo? Tenho, tenho muito, na real. Então me dá um flint aí. Olha aqui. Nossa, meu inventário tá uma porcaria. O meu tá organizadinho. Quer dropar tudo pra mim? Calma. Calma aí. Porque eu não sei o que eu tenho que te dropar. Pode dropar tudo, mano. Porque eu tenho espaço pra caramba aqui. Boa. Pegou aí? Vamos dar um barra aqui pra eu voltar lá pra cima? Já dei. Eita, eu spawnei aqui na nossa casa. Onde você tá? Que casa? A casa entre aspas, a nossa ilha. Sério? Onde você tá? É porque a gente quebrou a cama, né? Verdade. Dá barra aqui só pra testar. Nossa, que cai na lava. Nossa. Dá barra aqui. Onde você nasceu? É, eu nasci na ilha. Putz, cola pra cá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá, dá pra fazer o portal aqui também, né? Mas quer fazer embaixo da terra? Pê, eu acho melhor a gente fazer o portal, tipo, num lugar que a gente vai fazer a nossa casa, mano. Mas onde a gente vai fazer a nossa casa? A gente vai procurar isso agora. Então tá, bora procurar isso aí, que eu quero muito fazer logo essa coisa que tem babaritia. Tá, vamos vazar daqui, Bibi. De algum jeito, de alguma forma, a gente tem que vazar daqui. Só que eu não tenho bloco pra vazar daqui, você tem? Eu tenho muito bloco. Toma, Pê, pega alguns. Ah, eu tenho, eu tenho, relaxa. Tem? Uhum. Tá, demorou. Ah, sim, muito. Assim não tem, mas tem. Bora, bora, cavando pra cima. Bora, galera. Meu Deus do céu, vamos voltar logo lá pra cima pra gente conseguir as coisas. Bibi, quero muito fazer essa mesa da vareja, velho. Caraca, mano, dura que tem muito, muito, muito minério aqui, né? Nossa, que dó, né? Nossa, olha o Creeper. Né? Ai, cara. Nossa, quase que o esqueleto acertou uma flecha em mim e eu caí lá embaixo. Imagina, que dó. Foi por pouco, velho, juro. Ia ser engraçado. Ah, ia ser muito engraçado, ia achar o bico. Ia ser a cacetada. Sim. Pera, bora. Bora, pera aí. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos chegar lá rapidão. Cheguei, P. Chegou já na superfície? Tô debaixo da água, não. Meu Deus. É porque a gente tava no navio, né, mano? Então, provavelmente, a gente vai nascer debaixo da água. Calma aí. Tô subindo, Bibi. Oi. Vambora? Sim. Mano, a nossa casa, Bibi. Deixa eu ver, eu cheguei. É pra cá, pra cá. Vamos pra cá. Tá, vem pra cá. A gente tem que pegar aqui nesse... Nessa aguinha aqui, tá vendo? Isso aí mesmo. Tá indo, P. Aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu comer carne. Calma aí. Essa árvore aqui é spawn de monstro também, né? É, mas não tem muita coisa lá não, viu, Bibi? Tipo, é só itemzinho esse bem básico mesmo que tem ali. Tipo, não tem coisa muito legal. Tá, P. Eu vou te mostrar, porque eu já dei uma explorada na ilha. Tem muita coisa pra esse canto aqui, viu? Sério? Juro, mano. Cadê? Mano, tem enderman pra caramba, né, velho? Tem mesmo. Vou levar até milho, porque eu não sou bobo. Eu quero fazer uma plantação de milho em breve. Bora. Quero ser uma fazendeira, sim! Tá, Bibi, onde você tá indo? Mano, pra algum lugar, calma. Tem que pegar um plano, né? Hã? Meio planinho. Mano, sabe o que eu queria? Fazer uma casa na montanha, mano. Nossa. Juro. Cadê? Nada, não tem montanha aqui, né? Tem sim, mais pra frente. Sério? Vou descomer aqui, aham. Tem muita, é gigante esse lugar. Bora trazer uma montanha. Bibi, você é chata. Mano, a gente tá... Eu não sei por que eu sou... É, porque a gente não... Eu quero fazer a crafting table. Tá, vamos fazer a crafting table, então. Pode fazer? Pode. Calma aí. Caraca, tem bastante madeira aqui. Nossa, aqui eu acho que passou um mob da hora de pau. Deixa eu ver. Juro. É. Deve ter muito passado. Um mob da minhoca, né? Olha aqui, Bibi, perfeito. Fazer uma casa aqui, muito plano. Não, mano, mas eu quero fazer a nossa casa numa montanha. Vai ficar muito da hora, eu juro. Tá, fechou, então. Tá, é o seguinte, Bibi. Eita, por que tá falando que eu não tenho permissão pra abrir o backpack? Nossa, tem várias... Oxi! Bibi! Hã? Tá falando que eu não tenho permissão pra abrir o backpack, vem aqui. Será que é porque eu craftei? Não sei, cheguei. Pera aí, Bibi, acho que tem umas vacas aqui de capiroto. Ah, tá, pega. Pra gente levar. Tó, abre essa backpack aí. Mas o obsidia tá aí dentro. Tó. Dropa aí. Nossa, que raiva. Eu sou a dona das backpacks. Não tava assim. Bibi. Será, né? Cara, que move forte, velho. Que? Olha, ele fugiu de mim, filho da mãe. Oh, Jesus Cristo. Mano, apareceu. A obsidia que faltou, falei que eu coloquei errado. Bibi, tô triste, viu? Nossa, boa. Tô muito triste. Boa, Bibi. É isso aí. Esse é o objetivo, mano. Fica triste, né? Fica triste. Boa. Vamos pro inferno logo? Bora pro inferno, galera, que a gente vai lá pegar agora. É meio estranho falar isso, mas a gente precisa ir pro inferno pra pegar os itens. É o inferno, cara. Meu Deus. Download terra aí, hein? Boa. Fechou, Bibi. Tamo aqui. Guarda o portal. Marca aí. Pessoal, eu vim em paz, prometo. Guarda o negócio aí, Bibi. Vou dar spawn point. Portal. Tá. Fechou. A gente tem que pegar glowstone. Glowstone? Uhum. Boa. Ah, Bibi. Ah. Seguinte, você podia ficar lá fora, pegando muita madeira. Madeira? Mas eu tenho muita já. Não, é muita. Tipo quanta? Tipo, muita. Tá bom, posso pegar, mano. É porque com a Estevam da Valete a gente precisa de muita. Mas, muita. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi? Tá. Rapaziada, é o seguinte. Aqui pertinho do lugar que a gente colocou o portal... Ah, se você achar a Blaze... Tem uma montanha muito boa. Ah, tá. Se você achar a Blaze no inferno, acho que você já voltou, né? Sim, sim, eu já tô aqui pegando madeira. Você não pediu pra pegar muita madeira? Sim, mas não processa as madeiras. Só pega muita madeira. Tá, tudo bruta, né? Uhum. Ah, fui tacar água no inferno. Boa, P. Não dá pra colocar água no chão? Não. E eu vou morrer. Oito, mano. Nossa, o bom é que algum morre passou por aqui e tem várias madeiras dropadas já. Sério? Aham. Oi, tudo bom? Cadê o portal? Tá ali do outro lado. Onde? Ali do outro lado. Você andou tudo isso? É, tá ali, ó. Tá ali do outro lado isso. Cadê? Aqui? Aí mesmo, aham. Ó, pega madeira. Tá, voltei aqui no inferno, Bibi. E eu preciso ver uma coisa muito importante. O quê? Ah, não tem muito segredo não pra fazer isso aqui, galera. É diamante, glowstone. É, mano. Literalmente não tem muito segredo pra gente fazer a Nether Star em si, tá ligado? Demorou, demorou, P. Muito fácil fazer ela, galera. A gente precisa disso aqui, disso aqui, a gente precisa disso aqui. Ah, não tem muito segredo não, Bibo. Então faz aí, P. Fechou. Tô fazendo, pegando todas as madeiras aqui. Tá, eu vou... Caraca, vai ter madeira até pro resto da vida, P. É que eu... Mano, a gente precisa de muita, sério. Mas é tipo assim, muita, meu bem. Não, mais do que eu tenho em... Não, é mais de quatro packs. Eu acho. Quatro packs? Sim. É muito. Que Deus doce. É sério, é muito. Pega muito. Você tem o machado da coisa, né? Tem. Tá, pega muito, é sério. Tem o machado de mate, velho. Ah, verdade. Pegou naquele spawner. Aham. Bibi, pega muita madeira. É tipo assim, muita. Tô pegando, pegaram muita madeira. Eu vou abrir uma marcenaria, inclusive. Sucesso, mano. Eu acho que é sucesso, mano. Não, é muito sucesso, mano. Bora, 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 bora. Pera aí. Boa, fechou. Ai, ai. Caraca, mano. O glowstone fica tudo longe. Tá tendo que pegar muita glowstone? Ah, mano. Não é muita, mas tipo assim... Eu quero pegar o suficiente pra não ter que eu ficar voltando. Qual que era o nome daquele mod que a gente quebrava só o toquinho da árvore e caia tudo? Timber. Não sei. Isso, alguma coisa assim. É, também não lembro. Ah, mano. Mas esse aí também não é muito bom porque, tipo assim, demora pra quebrar. Sim, verdade. O tronco de baixo aí, tipo, é meio inútil. Boa. Verdade, 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 P. Caraca, já tá amanhecendo, a gente já tá duas madrugadas acordado, sem moradia. Sim, sim. A gente tá na loucura, vivendo perigosamente, P. Ah, caramba, Bibi. Cara, acho que dois packs disso aqui já dá. Deixa eu dar um barra kill, tá, galera? Vou dar um barra TP, Bibi. Bibi, seguinte. Oi? Tudo bom? Boa. Boa. Pera aí. Pera, pera. Sai daí. Pronto. Pronto. Bibi, vem cá. Eu preciso que você... Calma aí. O Pedro não consegue concluir uma frase, velho. É porque, mano, eu tô bugado aqui, tipo assim, Bibi. Começa agora uma parte chata, que é o seguinte. Fazer essa diary crafting table é muito chata. Ó, a gente precisa do quê? Eu preciso que você faça, hum... Várias crafting tables juntando uma crafting table. Ah. Ó, vai apertar E, vai em escreve craft, e vai naquela diary crafting, e clica em double crafting table. Aí você vai entender como que funciona. Tá? Tá. Aí você faz pra mim, pode ser? Double crafting table. É double compressed crafting table? Isso. Tá. Você consegue, né? Eu preciso fazer... Tá. Só uma dúvida. Hã? Você tem esmeralda? Tem, a gente tem bastante, eu acho. Bibi. Tem esmeralda? Deixa eu ver. Tem esmeralda ou tem? Tenho seis. Seis? Não, tenho vinte. Ufa. Tá. É suficiente? Eu acho... Deus quiser queira, sim. É que a gente deixou a esmeralda pra trás, no lugar que a gente tava agora. Sim. Tá, mas tudo bem, fechou. Calma. Boa, o craft tem um item disso aqui. Fechou. Tá, galera. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Star, não sei o que. Dois aqui. Bibi, tudo bom? Tudo tá boa, P. Tá acontecendo, você tá meio quieto, eu tô meio preocupado. Mano, eu tô tretando com as árvores aqui, parça. Tá pegando madeira? Tô. Ah, tá? Nossa, caí que nem trouxa. Então, trouxa, assim, sei lá. E aí, um pouco... Engraçadinho, hein? Calma. Cara, tô me bugando com isso aqui, Bibi. Ô, juro, é muito chato, velho. Ai, P, tudo. Agora eu sou a dona da árvore gigante, tá? Que era... Que era criada pelas árvores grandes. Aí sim, mano. Sabe aquela árvore gigante? Sei, sei. Eu matei todos. Sério? Sim, e agora eu tô pegando todas as árvores. Tá, acho que eu já sei como que faz. Assim, 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 assim. Ah! Tá complicado aí, P? Tá, mano. Acho que eu vou ter que voltar pro Nether, velho. Meu Deus, eu odeio fazer essa Cushing Table. Bibi, você tá fazendo a Double Crafting lá? Tô. Tá. Mano, acho que a gente não vai conseguir fazer isso aqui, velho. Por que não? Porque é muito caro fazer isso aqui, cara. Ué? É muito caro, juro. Eu preciso de muita glowstone. Eu não sabia disso. Vamos. Mas tem o que fazer, galera. Se não fazer, não vai adiantar em nada, mano. Que a gente precisa começar a ter a porcaria do nosso... 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 Nosso sistema varítico. Calma. Como tá as coisas aí? Peraí que eu vou precisar fazer um monte de Cushing Table. É. Você entendeu, né? Como que faz. Sim. Ah, cara. Tá difícil. Nossa, que doideira, hein, P? Só porque o Pedro quer fazer uma bendita Cushing Table. Bibi. Hã? Quanto você tem de... Como que fala? Hã? De Cushing Table aí. Mano, agora eu tô fazendo mais. Tá, mas quantas você tem? Ah, agora eu tô... Duas só, calma aí. Duas? Calma aí, Pedro. Eu vou precisar de muita, calma aí. Tá. É que eu quero essa turma deira... Esmeralda, Cushing Table. O meu irmão tá passando aqui no meio do... Você gosta dele? Eu vou matar esse moleque, velho. Ele veio passar atrás aqui. Eu achei que era só o manizinho que falou. Ah, que moleque louco, velho. Você gosta dele? Não. Boa. Calma, eu tô pegando as coisas aqui, Bibi. Tá, beleza. Você vai ficar no meu quarto mesmo? Ele tá aqui assistindo, velho. É fã, mano. Ah, ele é meu fã, não é possível. Tá, fechou. Tá, peraí, P. Deixa eu ver se eu... Cara, eu tô ficando louco, juro. Pedro, você é incompetente, mano. Por quê? Você não consegue fazer uma Cushing Table, mano. Não é Cushing Table, parça. Fazer uma Aether Star. Fiz uma. Fiz uma. Parabéns. Eu preciso das suas esmeraldas, Bibi. Vem aqui comigo. Tá. Calma aí. Peraí. Tá. Tô indo aí, tá? Barra kill. Cara do céu. Eu acho que não vai dar pra fazer, mas tudo bem. TP, Bibi, olha aí. Então, vou dropar a esmeralda pra você. 14. Daíri. Nossa, não vai dar pra fazer, acho, Bibi. A gente vai ter que, mano, minerar muito, cara. Juro. Não. Ó, tem mais seis aqui. Tô falando, Pedro. Não, mas eu falo mesmo pela Aether Star. Juro. Eu acho que você tá se precisando de... Me ajuda! Ó, 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 ó. A gente precisa primeiro fazer a nossa carta. O caranguejo. Depois pensar nessas coisas. Tá bom aí pro caranguejo, Pedro? Tô tentando craftar que ele não deixa. Caraca, tá muito forte, véi. Né? Ah, que inferno, esse cara... Sai de mim. Nossa senhora, Pedro. Calma. Meu Deus, caranguejo forte, Jesus. Ele me taca pra longe, mano. Nossa, ele não morre. Não morre. E ele tá focando em mim, véi. Agora você vai morrer, safado. Nossa, vai logo, senão eu não consigo... Bebida, TP. Aqui, tá aqui, tá aqui. Cara, que cara chato, véi. Nossa. Ah, véi, vamos sair daqui, Bebida. Tem aquele bicho ali, ó. Já matei, já. Tem o outro. Nossa, tem 20 mil mobs. Calma. Vou fazer aqui, 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 aqui. Aqui. Calma. Certo? Cara. Eu quero fazer a Double Crafting Table, mano. Mas eu não sei fazer. Ah, você tá zoando? Juro. Calma aí, que eu vou arrumar. Bebida, é fácil. Pera. É fácil. Tá tranquilo, tá. Ninguém tá em desespero aqui. Fica tranquilo, galera. Ninguém tá em desespero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí, volta aqui. Tá fazendo mais Crafting Table, você acredita? Eu falei? É muito acreditável. Meu Deus. Galera, seguinte, véi. Eu fiz aqui duas Understars, tá ligado? A gente ia precisar de... Sabe quantas? Ó. Pera aí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, mano, é o seguinte, pessoal. Pro vídeo não ficar uma hora de vídeo, eu e a Bibi vai minerar... É, já tá ficando uma hora de vídeo. Eu e a Bibi vai atrás e pegar bastante esmeralda, bastante coisa pra gente craftar as Understars. A gente vai craftar as Understars aqui. E também vai pegar bastante madeira pra gente conseguir fazer logo esses itens, fechou? Então, rapidão, a gente já volta, véi. Senão o vídeo vai ter meia hora e isso aqui demora muito. Beleza, galera, voltamos aqui depois de muito tempo. Cara, a gente teve que minerar bastante e tudo mais. Mano, sério, eu tô ficando louco com esse vídeo, juro. Sério, eu tô ficando maluco. Bora, bora, bora. Peguei bastante esses itens. Goldstone, peguei tudo. Fiz a Understar, tudo certinho. Cara, eu vou colocar aqui Crafting Table. E vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer esse Diamond Lattice. Ah, tá bom o Crafting Table que eu fiz. Ah, você fez? Boa, fechou. Ainda bem, graças a Deus. Tá, a gente precisa fazer isso aqui, galera, ó. Que eu tô cofetando aqui. Boa. Fiz 33, eu acho que já tá bom. Aí a gente vem aqui, aqui, aqui e coloca aqui. Boa, faz isso, faz o cristal, entendeu? Aí, tá indo, o negócio tá indo. Naquele pique, mas tá indo. Bom, fez aqui. Aí, o que a gente precisa fazer mais disso aqui, meu Deus do céu. Acaba nunca. Calma, aqui, aqui, aqui e boa. Agora, você me dropou o negócio, né? Aham. E, uou, fiz! Deu? Deu! Nossa. Deixa eu ver. Meu Deus. Fiz. Tá aqui. Mil anos. Olha isso aqui. Caraca, velho. Que absurdo. Coloca o item nela. Ela fica ali. Ela fica, né? Aham. Mano, fizemos aqui a Crafting Table Avaricia. Tá fazendo? Ela não quebra, não? Quebra com picareta, ó. Deixa eu ver. Nossa, demora muito. Mas não quebra, não. Vai que não dropa. Pelo amor de Deus. Pera um pouco. Mas aí, tem que levar. Aí, tem que... Eu sei, vai... Ai, meu Deus. Ai, também. Ó, lembrando que a gente consegue duplicar ela na árvore de multiplicador e tudo mais. Então, vai ser muito top. Mas, cara, conseguimos aqui, então, Bibi. Fazer hoje aqui a Crafting Table Avaricia. Deu muito certo, galera. Agora, a gente só falta começar a Crafting Table Avaricia, que vai ser impossivelmente, humanamente impossível. Tá? Mano, sério. Peguei... Tinha muito Dima, galera, que eu peguei junto com a Bibi, que a Bibi pegou da nossa árvore multiplicadora. Esse cristal. A Nether Star também. Mano, e isso que a gente tem um mod que faz Nether Star, cara. Fazer ver a dificuldade. Imagina alguém que, literalmente, tem que matar o Wither Skeleton e tudo mais, cara. Tá ferrado, véi. Mano, mais 10, galera. Dá muito like. Crafting Table Avaricia é feita. É nóisão. Tchau, Bibi. Tchau. Uou, foi. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assista o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.